BARRICA NO PALCÃO Alô, miga, vem cá, cara, eu falei que eu tô aqui Na Void, cara, eu tô pensando comprar um tênis Aquele da Nike, Aurac, Aurac Mas ele é lindo, bicho bem, assim, ele é confortável Leve, assim, bom, ele é fofo, sabe Ele não é tipo tênis de academia, né, pra malhar E dá pra usar também, assim, na vida Passa jeans, gostei dele Vale, amiga, não sei Miga, miga, alô Alô, deixou, peraí Tá me ouvindo? Não, miga, calma É, miga Que isso? Olha a qualidade do produto É dentro, é fora Joga pra nós, chá pra nós Nossa, a camisa sozinha faz milagre Eu nem deu dentro, olha aqui É cabrão, molecada Tô pronto pra fechar negócio Chega, arruma aqui, arruma aqui Fala que eu não tô pra abraço Vem pra Void, tá, vou curtir Não tá afim de beber muito Eu tô tomando antibiótico, uma coisa assim Aqui, ó, toquinhos do bem, deliciosos Refrescante, calor pra caralho Tudo bem, gente, vários sabores, muito bom Pode dançar, ó, fazer seus trabalhos Entender o cacho Ele é um super maravilhoso mesmo, sabe É uma coisa melhor, não tem o que, ó Hum, deve ter crédito Tudo bem Faça Olá, como está? Vem desde Colombia Sou um jovem muito humilde, desplazado por a violência do país de Colombia Llevo dois anos e dois meses caminando Sin embargo, eu faço esse produto Trabajamos um pouco, essa Como por o que é Colômbia Essa bebida pra que Tu te la tomes, te la juagues, te la bañes, te la untes, te la huelas Ou te la tomes Aqui temos tejidos trabajados en cuero Tenemos en hilo Tenemos mariposas Tenemos borboletas Tenemos trabajados en cuero E temos um loco Um personagem traído desde Colombia Caminando dois anos e dois meses Que ia a Colombia Que ia a Brasil Uuuu Tchau